Oi gente, hoje é dia daquela dica pra você e eu estou aqui com a Julia Breyer, que vai ensinar como fazer um arranjo com suculentas, mas não aquele arranjo comum que você está acostumado ver não, com aqueles vasos, suportes, olha só, com vasos e cachepôs vazados, é bem diferente mesmo. Seja bem-vinda, Julia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo com você. Hoje a gente vai conhecer então como aprender, como fazer um arranjo bonitinho num vaso que poderia servir para outras coisas, mas que a gente faz um preparo dentro dele, que ele serve para a gente plantar também, fica bem legal. Hoje a gente vai começar então usando um pedaço de pano, que pode ser manta de bidim, pode ser uma camiseta velha que você tem em casa, qualquer coisa que passe a água, mas que não passe a terra. No caso eu tinha um TNT, então a gente vai colocar o TNT aqui embaixo, só para a terra não vazar e para dar um charme a mais, a gente vai usar a palha de coco, que aí a gente coloca dentro dele aqui e aí a gente põe aqui para ajudar a segurar a terra aqui dentro. Como que a gente trabalha? Como a gente vai usar suculentas, elas não gostam de um solo muito argiloso. Então para começar, a gente vai colocar areia e depois eu gosto de colocar um pouco do substrato com um pouco da areia também. Mistura também. E dá aquela misturadinha, pode colocar assim os dois. E aí a gente faz os buraquinhos, a gente pode usar o nosso próprio dedo, né? E esse pauzinho aqui, qual que é o segredo dele? Esse pauzinho é um palitinho de churrasco com uma rolha. Por quê? Eu vou te mostrar que a gente sempre vai começar a fazer o arranjo das maiores para as menores. Então como essa mudinha aqui, nossa, ela já é maior, a gente tira ela da casinha dela aqui do vasinho, a gente sempre dá uma afofada na raiz dela para tirar o excesso, não joga fora a terra que você pode usar para outra ocasião. Então assim, eu sempre dou uma achacoalhadinha assim para deixar a raiz mais solta e aí a gente enterra. Ah, mas eu não quero sujar a minha mão. Tá. Aqui a dica do palitinho. Palitinho de churrasco, com a rolha. Que daí você pode colocar e apertar ela com mais facilidade. E aí a gente faz na próxima a mesma coisa, ó. E aí vai do gosto de cada um, colocando... Do jeito que achar que fica. Use e pode usar a criatividade, a imaginação. O importante é sempre ser a suculenta que gosta da mesma coisa, ó. De sombra ou de sol. É, procurar sempre espécies que gostam do mesmo tipo de solo, do mesmo tempo de rega. Quando você perceber que ele está crescendo muito, que ele está tomando muito espaço, aumenta o vaso e faz um outro vaso, um outro arranjo. Que daí vão saindo outros brotos, né? Um atrás do outro. A gente pode usar, pra finalizar, um pouquinho da pedra colorida, pra deixar ele mais coloridinho. A gente pode usar casca de árvore. A gente pode usar o musgo seco. E põe umas pedrinhas pra finalizar. E aí, sempre que terminou de fazer, rega. Como que é a rega? Então, eu costumo regar assim. Terminei. Eu venho com ou um jato de pressão acumulada, ou esse spray que é mais fácil de encontrar, né? E normalmente a gente tem em casa. E aí, rega bastante pra deixar a terra úmida. E depois a rega e a manutenção, aí a cada... Vai duas vezes por semana, que seria legal regar. Olha só essa outra dica aqui também, que ela fez. Na casca de coco também. Dá pra fazer muita coisa bacana. Só usar a criatividade. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela dica. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo. Obrigada. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.